Jaime, é o seguinte, como é que a gente fala de jogos e games, né, sem parecer um novelão, quando a gente fala de amor nos jogos, né, e como é que a gente envolve processos educacionais nesses jogos, sem que eles pareçam chatos? Olha, falar de amor é uma questão meio, uma trick, né, meio tal, porque eu acredito o seguinte, primeiro, o ato de ensinar é um ato de amor, já começa daí, tá, ensinar é se preocupar, é se preocupar em passar alguma coisa, então ensinar é um ato de amor, já bate daí, então vários jogos, embora o jogo primariamente foi criado com uma intenção de entreter, embora vários foram criados especificamente, se você olha a história dos jogos do tabuleiro, e eu vou falar do lado dos jogos do tabuleiro, que é aquilo que eu conheço mais, eu sou jogador de videogame, eu amo jogar videogame, mas eu não sou um profundo conhecedor de videogame, não, embora eu jogo desde o... Mas falando do tabuleiro, jogador de videogame, geral, jogos comerciais... Desculpa, Jaime, perdão, o áudio tá falhando pra vocês também? Falhou um pouco. Não, só pra mim? Tá bom, desculpa de cortar, Jaime, continua, perdão. Não, beleza. Vamos embora. Voltou, voltou. Então, jogos são uma forma de entretenimento que passam conteúdo também, sabe, passam uma informação. Então, vamos lá, aqui eu tenho, por exemplo, Luna Mares, que tá aqui, que é um jogo nacional, feito por um professor de física lá de Pernambuco, que ele fala sobre como deve provavelmente ser, do ponto de vista científico, uma estação lunar de minério, mineração. Assim como tem o Terraforma e Mars, que fala sobre terraformar Marte, como seria esse processo. O Imigrantes, aqui em cima, é um jogo que conta a história da imigração no Brasil. Então, são jogos que têm intenção totalmente de entretenimento, mas que passam conteúdo. Anos atrás, a Devir Livraria fez um RPG, que é esse aqui, ó, Resgate de Retirantes. Pois é. Qual que é a intenção desse livrinho aqui? Era falar sobre Portinari. Na época, a Ludus, a ONG que eu participava, que eu fui presidente durante um tempo, ela fazia o simpósio RPG Educação e ela passava um questionário no começo e perguntava quem era a Portinari. Geralmente falavam, os professores falavam, era um pintor. Teve um que falou que era um jogador de futebol. Eu espero que ele tivesse falado em duas ações, mas tudo bem. Depois a gente fazia essa aventurinha aqui com eles, durante duas horas. Terminou a aventurinha, a gente passava o mesmo questionário. E aí o que acontece? Quem era Portinari? Era um pintor que nasceu em Brodowski, que pintou Retirantes, que tem um quadro na ONU, foi comunista, era comunista, morreu por envenenamento de chumbo, bababá, 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 bababá. Foi simplesmente uma aventurinha de entretenimento de duas horas, onde os professores aprenderam tudo isso. Inclusive eu, que mais ou menos quase tudo que eu sei de Portinari aprendi aqui também. Lembro até hoje. Então, os jogos têm essa questão lúdica, que é lúdico de amor, inclusive, de entretenimento, de diversão. E quando eu jogo com você, eu interajo com você. Falando do ponto de vista dos jogos de tabuleiro e tal, não sei o quê. Quando você faz um jogo digital, você tem uma coisa, um conteúdo, uma mensagem que você quer passar para quem está jogando. E isso é uma forma também de amor. Isso é uma forma de se conectar com as pessoas. Então, embora assim, por exemplo, como eu estava falando, esse aqui, esse aqui é a Love Letter. Aí, presidente, eu votei em você, mas você falou bobagem, cara. Desculpa. Mas vamos lá. Habla mesmo. Falou bobagem. Da próxima vez, escuta o pessoal. Isso aqui, sabe o que é o objetivo desse jogo aqui? É você conquistar uma princesa mandando cartas de amor. Ou para o príncipe. Você escolhe no começo do jogo, se é princesa ou príncipe. Você pode escolher. Entendeu? Esse aqui fala sobre você resgatar gatos numa ilha que está afundando. Esse aqui é sobre você observar pássaros. Esse aqui, do meu amigo Robert, é sobre colecionar quadrinhos. Você é um ávido colecionador de quadrinhos e você quer colecionar mais quadrinhos. Então, jogos falam diretamente com o jogador. Falam sobre emoções. Pois é. Sobre amor, sobre afeto, sobre amizade, sobre um monte de coisas. Então, é assim que deve ser abordado. Não é uma coisa simplesmente... Vamos falar de amor 30 vezes durante um texto. Não significa que você está expressando amor realmente. E aí E aí E aí E aí